Um golfe É, lindo ali, bonito Tens que estabilizar rapidamente O Miguel Ribeiro aqui para um rapaz Ajudou bastante, só para se ele não andava lá Olha para aqui ao menos, faz um bocadinho bonito Não, tu não tens, não vale a pena tentares Não, não é que não vale a pena tentares Olha, 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 olha Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Ah, ali, mas é que isto não aproxima Porra nenhuma esta mordola desta câmara não vale nada Hum? Está aqui o Porto Sobra cá É, já para sempre o teu, está ali Já tinha visto aquilo